Fala minha joia, olha o sol, olha o fim de semana chegando, olha o teu Globo Esporte que tá no ar, te anima! Paulo Souza chegou, já viu o que precisa e agora o Flamengo vai pro mercado. Se mora pro intervalo, daqui a pouco saiu a primeira lista de Tite este ano. Tem Gabigol, tem Everton Ribeiro e tem a volta de Daniel Alves. É ano de Copa do Mundo, minha joia! O que é que o Flamengo tá procurando no mercado? Paulo Souza tá na área e já sabe o que quer. Bora falar da central do mercado com aquele que tudo sabe, Pedro Neville, ele conta as novidades. Pedrão, boa tarde pra tu. Tiagão, como é que você tá? Boa tarde pra você, boa tarde a você que acompanha o Globo Esporte. Então, você entrevistou o Raniel agora há pouco e tem já um jogador pra encher de assistências esse atacante vascaíno, Bruno Nazário, anunciado, é o décimo reforço, portanto, pra temporada de 22. Aqui no Rio de Janeiro ele já defendeu o Botafogo. A gente tá vendo ele aí com a camisa do América Mineiro, o clube dele, no ano passado. Foi emprestado pelo Hoffenheim, fica até o final do ano no Vasco da Gama. E o Atlético Mineiro já tem treinador novo, Antônio Mohamed, conhecido como El Turco. A gente tá vendo aí, apesar do apelido, ele é argentino, 51 anos. Tá livre no mercado desde o fim de 2020, fez carreira como treinador, principalmente no futebol mexicano. Ganhou títulos nacionais por lá no Tijuana, América do México. Monterrey também já foi campeão da Sul-Americana pelo Independiente em 2010. E vai assumir o Atlético Mineiro provavelmente no início da semana, quando também chega o Diego Godin. Contratação, zagueiro, 35 anos, capitão da seleção uruguaia. E como é que tá o Flamengo no mercado? Como é que tá a movimentação? A gente vai saber agora com a repórter Karim Duarte. Mal chegou, o técnico Paulo Souza já identificou, junto com a diretoria, as carências do elenco do Flamengo. O clube planeja pelo menos três contratações para essa temporada. Um goleiro, um zagueiro canhoto e principalmente um volante. Aliás, o novo treinador até falou sobre o que o time precisa melhorar nesse setor do meio campo. A mobilidade que eu vi nos últimos anos é precária, deve melhorar, vai melhorar. E vamos trabalhar nesse sentido para que os jogadores que nós temos hoje, que acreditamos bastante, tenham um nível nesse momento do jogo que nós acreditamos que o podem fazer. Para suprir essas necessidades do meio para trás, o Flamengo busca oportunidades no mercado. Por exemplo, jogadores que estejam em fim de contrato e queiram deixar seus clubes. A diretoria quer fazer contratações pontuais e que não exijam um alto investimento. Ontem o clube anunciou a compra de metade dos direitos econômicos de Thiago Maia, por cerca de 25 milhões de reais, junto ao Lille da França. O volante agora tem contrato com o Flamengo até 2026. A diretoria também quer contratar definitivamente Andréas Pereira, que está emprestado até junho pelo Manchester United. Já a renovação do uruguaio Arrascaeta, que tem vínculo até 2023, ainda não saiu. É uma preocupação em função do tamanho do jogador, da importância do jogador, mas que eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar o caminho e ele vai ficar aqui por bastante tempo com a gente. Do elenco que vinha atuando, saíram o zagueiro Bruno Viana, que voltou para Portugal, e o atacante Kennedy, que viajou ontem para se reapresentar ao Chelsea da Inglaterra. Pires da Mota, que foi pouco utilizado em 2021, foi vendido para o Serro Portenho do Paraguai. Já o goleiro César se despediu hoje, depois de 12 anos no clube. O Flamengo ainda emprestou o volante Hugo Moura para o Atlético Paranaense e o atacante Vitor Gabriel para o Juventude. Entre partidas e possíveis chegadas, o Flamengo tem o desafio de se fortalecer para 2022. Bora falar de seleção, porque Tite anunciou agora há pouco a primeira convocação do ano. A gente já está na Copa, mas ainda tem jogos contra o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias. Você vai ver ao vivo, tudo na Globo. Rafael de Ângeles traz os detalhes da convocação para a gente. Olá a todos, 26 convocados na primeira lista de 2022 para os Jogos da Seleção Brasileira. São duas partidas pelas eliminatórias sul-americanas no dia 27 contra o Equador, em Quito, fora de casa. E depois, no dia 1º de fevereiro, no Brasil, em Belo Horizonte, contra a Seleção do Paraguai. Vamos à lista. No meio-campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Everton Ribeiro, Coutinho e Lucas Paquetá. E no ataque, Antony, Gabigol, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, que está de volta também. Ele não estava originalmente na convocação, a última do ano passado, mas voltou a ser chamado depois que o Firmino se machucou naquela mesma convocação do fim do ano passado. O Vinícius Júnior até se afirmar e ter a sua qualidade comprovada no Real Madrid, a sua terceira temporada. Então, esse processo nós temos que ter cuidado. Assim como ele jogou muito, e aí a referência no jogo contra a Argentina, ele foi destaque nosso e que já teve, sim, o desempenho tal qual ele estava tendo no Real Madrid. Tite também falou sobre a não convocação do lateral esquerdo Renan Lodi. Segundo ele, a informação que chegou é que o lateral do Atlético de Madrid não tinha se vacinado. A vacinação é uma responsabilidade social. Ela é minha e ela é com quem a pessoa que está do lado. O Renan Lodi, ele teve a primeira dose de vacina, acho que agora no dia 10, né, doutor Andréa? E então ele não estaria apto, dentro das regras sanitárias dos países, de poder adentrar e estar com a delegação. Lembrando que o Neymar não foi chamado dessa vez porque está se recuperando de uma lesão no tornozelo. E aí E aí Obrigado.